Torcedor botafoguense, muito boa tarde, voltei aqui nos bastidores da arquibancada com as notícias do Botafogo Pintou a informação, pintou a equipe dos bastidores Vamos trazer aqui Cristian Medina, o interesse de momento do Botafogo e também do Lucas Halter Que trouxemos ontem, o que existe de fato em uma análise vindo diretamente de Goiânia Por intermédio do Edson Júnior da Rádio Bandeirantes e do Bigode, que é a voz das arquibancadas da velha guarda da Força Jato do Goiás Fique aqui ligado no nosso canal, que nós vamos trazer aqui uma visão sobre a passagem do Lucas Halter no Goiás E vamos falar agora sobre Cristian Medina Essa é a notícia que surgiu, 21 anos, jogador do Boca Pode jogar como volante, meia central ou meia pela direita Posição que atua com destaque, sendo vice-campeão pelo Libertadores Ele tem contrato até 2027 e tem passagens pela seleção argentina de base Os valores dizem que é padrão europeu, mas o Botafogo tem concorrência Então na temporada de 2023, o jogador fez 50 partidas pelo Boca Júnior 33 como titular, marcou 5 gols e efetuou 4 assistências É tido em boa conta, mas até o momento a gente está esperando aí, né, véspera de Natal E nada por parte de John Texton sobre as contratações Mas é o nome que surge aí com força no mercado da bola Vamos aguardar os acontecimentos Gente, é o seguinte, quero trazer aqui dois depoimentos Lucas Halter, um jogador que se destacou pelo Goiás Teve altos e baixos, diga-se de passagem E vamos trazer aqui a análise do Edson Júnior, primeiramente Da Rádio Bandeirante, nosso amigo, líder de audiência em Goiânia E vamos trazer também a voz das arquibancadas, o bigode da velha guarda Nós pedimos um áudio falando sobre o Lucas Halter Primeiramente, Edson Júnior, da Rádio Bandeirante Oi Petro, beleza? Feliz Natal, nosso pera novo também pra você e toda a família Cara, é o seguinte, ele é bom jogador Jogador regular, falha também Mas é bom jogador, ele é promissor Agora, longe do que desenhar dele, né E eu acho que também é muito pra ele até seleção pré-olímpica Ele foi convocado aí pra seleção pré-olímpica E eu não vejo futebol nele pra tanto E mais, nos últimos tempos lá no Goiás Pelo menos aqui no Goiás, ele tava se achando um barese Então se ele jogar direitinho Sabendo que ele é o Lucas Halter Ele pode ter um futuro grande Agora se ele achar que é o barese Ele vai continuar sendo um jogador limitado Um bom jogador só com limitações Mais ou menos isso que eu vi do Halter Beleza, garoto? Abração Essa foi a opinião do Edson Júnior da Rádio Bandeirantes Na qual a gente quer deixar aqui um forte abraço pra ele Sempre nos mantendo atualizados das notícias do futebol goiano Conhece o jogador do dia a dia e passou uma visão ampla E aqui, como é os bastidores da arquibancada A gente dá voz à arquibancada Um abraço ao bigode da velha guarda da Força Jovem do Goiás Um irmão que o Goiás Esporte Clube me deu E eu pedi a opinião dele também E nós vamos ouvir agora nos bastidores da arquibancada Então, Petrônio, bom dia, mano Deixa eu te falar O Halter, cara É bom zagueiro Bom era Em alguns momentos Principalmente do campeonato brasileiro, saca? Ele foi o melhor jogador do time do Goiás Porque também lá não é muita coisa, né, mano? O Goiás é um time de baixo investimento E o ano passado os caras sacaneou o Goiás, mano A diretoria chegou ao ponto de investir 500 mil reais pra montar um time Entendeu? Tipo, montou um time e tipo assim Vamos tentar sobreviver na sorte Deu no que deu, né, cara? Futebol não aceita desaforo, né? Então, sobre o Halter Em alguns momentos ele chegou a ser o melhor jogador do time O que estragou o Halter Entendeu? Foi logo após aquele jogo contra o Botafogo Ele vinha fazendo um campeonato fantástico Aí o... O glorioso técnico da seleção sub-20 lá Ramon lá Convocou ele pra seleção Aí acabou o homem, mano Entendeu? Ele foi na primeira convocação lá do Ramon Acho que nem jogou Entendeu? Aí já voltou Já voltou diferente Já não era aquele mesmo jogador Não sei se o cara fica com medo de machucar Ou o que que é Já não voltou aquele mesmo jogador Mas até o jogo contra o Botafogo O cara vinha fazendo um campeonato simplesmente fantástico O segundo jogo, né, contra o Botafogo Ele vinha fazendo um campeonato fantástico A convocação estragou o cara, mano De lá pra cá Não sei o que que foi O cara perdendo tempo de bola O cara errando bote E ele não errava bote nenhum Ele não perdia pra atacante nenhum na corrida Aí beleza Aí teve a convocação lá pro pré-olímpico lá Do Pan-Americano Entendeu? Aí ele machucou Ele teve uma lesão muscular Mesmo assim o cara foi lá Apresentou na seleção lá Os caras lá avaliou Falou, não, aqui é 40 dias pra curar Não levou ele Aí acabou Aí o treinador colocou o cara pra ele Se curou da lesão Colocou ele pra jogar Mas não era o mesmo jogador Mas sim É bom jogador, viu? Até o jogo do segundo turno Contra o Botafogo Ele fez um campeonato simplesmente espetacular O problema foi essa convocação Pra seleção Pan-Americana ir pra olímpica Esse foi o defeito Que estragou o cara Aí os treinadores, mano Vê que o cara Não voltou no mesmo Bicho O Sidmar voando E deixando o cara no banco Não pôs Foi com o Halter Com o Halter Ele tomou Uma bola nas costas Do cara do Bragantino Que foi piada, velho Ele saiu na frente Deixou o cara chegar na frente O cara fez o gol Mas é bom jogador sim Entendeu? É jovem O melhor de tudo É bom jogador E é jovem Então, seguidor dos bastidores Da arquibancada Essa foi a opinião Do Edson Júnior Primeiramente Posteriormente Do bigode Da Força Jovem do Goiás Sobre o Lucas Halter Nossa opinião Botafogo sondou A notícia realmente Saiu por intermédio Do Fábio Azevedo Que trouxe em primeira mão Botafogo Analisa Essa possibilidade O Atlético Paranaense Parece Que não vai facilitar A saída do atleta Desde que o Botafogo Pague a multa Recisória Então o que acontece Essa foi a análise Do Lucas Melhor do que as nossas Palavras Deu pra ver Que era um jogador Que teve Uma crescente No campeonato E depois Desceu aí Infelizmente No final da competição É um bom nome Na minha opinião Pelo que eu acompanhei Não vem para ser titulado Botafogo Minha opinião Seria um zagueiro Para o banco de reservas Para compor O elenco Botafogo pagou Um alto preço Por não ter Peças de reposição Você tinha ali O Victor Cuesta E o Adrelson Mas aí você tinha O Filipe Sampaio Que não é Tecnicamente Um zagueiro Que se aproxime Dos dois titulares Então o Botafogo Precisa sim Encorpar E eu não sei Para o Botafogo Para John Texto A política dele É investir Em jovens valores Como ele tem 23 anos Pode ser que ele se interesse E faça o investimento Até o momento É isso que a gente sabe Da negociação Mas Em relação Ao Christian É um bom volante Mas como tem contrato Até 2027 Com Boca O Botafogo Vai ter que realmente Abrir o cofre Para tirar o atleta Da Argentina Deixo aqui Um forte abraço A toda a torcida Do Botafogo Em todo o Brasil E no mundo E a qualquer momento Podemos voltar Com novidades No canal Que é a voz Do torcedor Do Botafogo De futebol e regatas No Youtube